Oi pessoal, bem-vindos ao meu canal Arama Tropical, hoje Anitta Fatale é o nosso assunto, né, do nosso desenho de hoje, lançado em 2019 pela Jequiti no ciclo... ai meu Deus, não me deixe falhar a memória lançado no ciclo 13 de 2019, tá? eu já era revendedor da Jequiti, quando ele foi lançado, agora em julho eu vou fazer dois anos de família Jequiti, com muito orgulho, tô muito feliz que já vai pra dois anos que eu tô aí, que eu faço parte dessa família, porque realmente é uma família que te abraça, que te cuida, sabe, que te pergunta se você tá bem, é uma família muito unida, a família Jequiti, tá? E eu tenho orgulho que já vai fazer dois anos que eu faço parte dessa família Jequiti, tá? O Anitta Fatale foi o último perfume da Anitta, lançado pela Jequiti, tá? O quarto e o último foram lançados Anitta Tradicional, Anitta Irresistível, Anitta Tentação e em 2019 o último, esse daqui, Anitta Fatale, que fugiu a regra dos outros três os outros três eram o mesmo frasco, né, só mudava a cor, o Anitta Tradicional, Anitta Irresistível e o Anitta Tentação e no Fatale eles quiseram imitar aqui o corpo da Anitta, né, remetendo as curvas da Anitta, né, assim como eles fizeram com os perfumes da Shakira, né, que o frasco remete ao corpo, ao gingado da Shakira, eles quiseram meio que fazer isso com o último da Anitta, né, o Anitta Fatale, mas ficou lindo o frasco, né, olha, uma tampa dourada, ó, um círculo, né, dourado, o borrifador dourado e a fragrância toda meia rocheada, né, meia lilás, eu achei muito lindo o frasco, tá? É 100ml, ele foi classificado como um floral cítrico, terroso, quente, amadeirado, ambarado, suave, doce e atalcado de 2019. A maioria das pessoas entrevistadas disseram amar ele, ele é indicado para noite e para o outono e inverno, tá? Porque é um perfume que não combina, eu acho, com o dia, tá, gente? Ele abre com nectarina, pimenta rosa e tangerina, nas notas de topo, nas notas de coração temos orquídea, jasmin e lírio e ele fecha com âmbar, violeta e patchouli, tá? E agora vamos borrifar para dar as nossas impressões para aí. Quem é fã do nosso canal Oramia Tropical, né? Gente, eu sinto um atalcado chique, sabe? Um atalcado de presença, um atalcado forte, sabe? Um atalcado sensual. Nossa! Eu sinto a violeta, por isso que eu tô falando que eu sinto ele bastante atalcado e eu não sei se eu sinto alguma fruta misturada com flor. Ai, é o lírio um pouco também, viu? E a orquídea. Sinto um pouco da orquídea, sinto um pouco do lírio, sinto muita violeta, muita, muita violeta. Por isso que eu falo para vocês quando os perfumes têm nota de violeta ou de íris, eles tendem a ficar, a ficarem mais atalcados, né? Eles tendem a ficar mais atalcados. Toda vez que tem violeta ou íris, né? No perfume, eu sinto muita violeta, sinto um pouco da orquídea, sinto um pouco do lírio. E ao mesmo tempo ele um pouquinho cítrico, tá? Esse cítrico, um pouco que eu sinto, deve ser da tangerina, deve ser da tangerina ou da nectarina. Porque ele tem nectarina, ele tem tangerina, tá? Então esse pouquinho cítrico que eu sinto deve ser dessas frutas, da tangerina e da nectarina, tá? Mas as flores se sobressaem, tá? Nele. Pelo menos na minha pele o que se sobressai são as notas florais, não as notas frutais, tá? Eu sinto muita violeta, muita orquídea e muito lírio, tá? É maravilhoso o Anitta Fatale, totalmente diferente do Anitta tradicional, totalmente diferente do Anitta da Tantação. E o Irresistível, eu já falei pra vocês que eu não tenho o Irresistível e não conheço o Cheiro, tá? Mas o tradicional Fatale e o Tantação, eu amo os três e os três são completamente distintos entre si, completamente diferentes. Cada um tem sua vibe própria, cada um tem sua própria personalidade e é uma pena que todos foram descontinuados, né, gente? Todos os da Anitta foram descontinuados pela Jequiti. Então, minha ordem de preferência vai ser o Anitta tradicional por último. Minha ordem de preferência é em primeiro lugar o Anitta Tantação, em segundo o Anitta Fatale e por último o Anitta tradicional, tá? Não que eu não goste do tradicional, eu amo também. Mas eu, a minha ordem é essa, tá? Primeiro Tantação, segundo o Fatale e o último o tradicional. E o Irresistível eu não conheço. Mas foram lançados esses quatro perfumes da Anitta com a Jequiti, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixem seu like, ativem o sininho. Vamos que bora, Jequiti sonha que dá! Tchau!